Olá pessoal, eu estou aqui no Rio de Janeiro para fazer um convite para você que é carioca, ou que vai estar aqui no dia 26 de março. Esse dia vai ser dia da gente protestar pelo fim do foro privilegiado, pela defesa da Lava Jato e pelo fim do desarmamento. Já chegou a hora do cidadão de bem poder estar armado para se defender. Legítima defesa é uma coisa que nós perdemos no nosso país, mas nós vamos recuperar. Nesse dia também a gente vai estar protestando pelos direitos e pelos recursos, enfim, da segurança pública, mas os direitos dos policiais, tanto civis quanto militares e federais. Alguns policiais vão subir no nosso caminhão para poder contar para vocês qual é a situação deles atualmente no Rio de Janeiro, um estado que falta muita segurança pública. Para isso, a gente vai se encontrar ali em frente ao Otton Palace, na Copacabana, entre o ponto 5 e o posto 4, na esquina da Xavier da Silveira, ok? A gente espera vocês lá às 10 horas da manhã, no dia 26 do 3. Convide seus amigos, passe esse vídeo adiante e vamos lotar as ruas nesse próximo 26 de março.